Olá pessoal, hoje eu vim aqui para fazer um vídeo mostrando para vocês uma descoberta, sabe aquela descoberta da época de vó que eles vão passando de geração em geração? Pois é, algo incrível e que vai mudar drasticamente a qualidade dos seus cabelos. Sem falar que seu cabelo não vai cair mais, se você tem aí problema com uma pré-calvície ou você tem aí tendência a ficar careca, vai te ajudar a nascer cabelos novos, lindos e fortes. Ficou curioso? Então vem, já se inscreve no nosso canal, deixe seu joinha que eu vou te mostrar agora. Agora, esse pozinho aqui é abençoado que você encontra para vender em lojas de produtos naturais, em algumas farmácias e até mesmo em casas agropecuárias. E sabe por que a indústria farmacêutica não divulga que ele traz tantos benefícios? Simplesmente porque ele é muito barato e nesse tempo de capitalismo que nós vivemos, infelizmente, vocês sabem que é o dinheiro que rege tudo. Mas, esse pozinho, gente, sabe o que é? É enxofre. Se você não tá acreditando em mim, joga no Google e veja aí todos os benefícios que ele traz aí pra você. Você vai pegar aí uma colher de sopa, que eu tô com uma colherzinha de café, mas eu vou mostrar pra você como que você vai fazer. Vamos lá! Eu peguei aqui o pote do meu shampoo, não vou fazer propaganda de qual é a marca, né? Mas, eu vou pegar agora uma colher de enxofre. Pra ficar mais fácil de eu colocar, eu vou colocar duas colherzinhas de café, tá? Por causa do tamanho aqui da boca. E eu vou colocar lá dentro, duas colherzinhas de café ou uma colher de sopa. Prontinho, já coloquei. Agora, eu vou misturar bem. O ideal é você pegar um palito comprido, alguma coisa, e mexer bem. Você consegue ver aqui pela sombra que o meu pote de shampoo não tá cheio, ó. Ele tá por aqui. Então, isso faz com que eu consiga agitar e misturar melhor. Você já deve ter visto que existem vários shampoos e sabonetes feitos com enxofre. E esses produtos são feitos lá com enxofre, por quê? Porque ele tem vários benefícios. Inclusive, eu vou mostrar aí pra vocês aqui no vídeo, por escrito de um site no Google que eu peguei, mostrando o inúmero tanto de benefícios que esse produto tem. Tô aqui agitando, ó, de uma maneira tranquila, simples e fácil. E agora, você vai começar a utilizar no seu cabelo, vai voltar aqui nesse vídeo e vai escrever pra mim o tanto de benefícios e o tanto que o seu cabelo melhorou e diminuiu a queda. Então, espero que você continue aí, porque eu vou detalhar pra você todos os benefícios, pra você ver o quanto é bom, tá? E compartilha esse vídeo e já deixe muitos joinhas. Então, olha lá, essa informação eu peguei do Google, falando que o enxofre orgânico, ele ajuda a engrossar, fortalecer e acelerar o crescimento do cabelo. Já outro site de busca vai falar que ele fortalece os cabelos e também as unhas, pois ajuda aí na síntese da queratina, que é um componente principal dos cabelos e das nossas unhas, fazendo com que se torne cabelos mais fortes. Também tem uma ação antibacteriana, o que ajuda a combater a calvície, porque essas bactérias, né, esses fungos que tem no couro cabeludo, impede que nasçam fios fortes, bonitos e saudáveis. Gente, olha o tanto de benefício que tem de você misturar o enxofre aí no seu shampoo. Também promove o crescimento do cabelo, pois ajuda na síntese da queratina. Tenho certeza que você não sabia de tudo isso. Então, terminando de assistir aí o vídeo, já corre. A próxima vez que você for na loja de produto natural, na farmácia ou até mesmo na casa agropecuária, compra esse pozinho abençoado e barato e já corre misturando o seu shampoo e no seu condicionador e vem aqui contar pra mim o resultado incrível que você teve. Espero que você tenha gostado, se inscreva no nosso canal, deixe muitos joinhas. Um grande beijo e valeu!